Dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem, bagalinha rojão, traz a senha do mundo, PT, decoração Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem, bagalinha rojão, traz a senha do mundo, PT, decoração Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão